O que o blockchain pode substituir? Como pode ser essa visão? Quando a gente tem os ativos aqui, o blockchain como infraestrutura, a gente tem quatro camadas aqui na visão da LIC. Primeiro que eu tenho que, o primeiro quadradinho aqui, é eu reescrever aquilo que a gente estava falando. O token, ele não é um token oco, ele não é um número. O token é um conjunto de regras programadas. E essas regras são as regras do ativo, ou daquela operação financeira. Então, vou dar um exemplo. Um token pode carregar uma taxa de juros. Juros, IPCA mais 5. Pode carregar várias amortizações daquela operação financeira. Pode carregar cálculos de juros, cálculos de... Enfim, uma série de tudo que você olha como operação financeira programada, você pode colocar em um token. Ele vira um pacotinho com todas aquelas regras, além dos dados do ativo. Fica tudo ali. Então, registrado aqui. Depois que você tokeniza esse ativo com todas essas regras, eu posso criar um outro contrato no blockchain de como eu vou distribuir esses tokens. Como é que o mercado vai distribuir esses ativos? Então, isso é um outro contrato com as regras de distribuição. E, por fim, eu tenho as regras de liquidação. Como é que eu liquido? Como é que eu pago? Como é que esse ativo vai ser liquidado? E ele vai ser liquidado aqui? Se eu rodo essas três etapas no blockchain, eu posso ir para uma quarta, que é auditar essa operação inteira no blockchain. Porque eu tenho tudo lá on-chain. E aí, a KPMG pode vir aqui no blockchain e auditar. Não precisa ir nas empresas e nas caixinhas pretas. Aqui ela tem tudo para auditar a operação. Então, isso é o blockchain como infraestrutura. E aí, quando a gente vai falar de distribuição, o que a gente tem desse lado aqui? Plataformas que podem distribuir os tokens. Aqui é uma simulação. Não que essas marcas aqui eu coloquei como exemplo. Mas, ou seja, a LIC, o Itaú, a XP, o BTG e a Coinect são plataformas que distribuem ativos. Eles podem se relacionar como plataforma com esse contrato de distribuição para distribuir esses tokens. Todas elas vão respeitar o mesmo contrato. Vamos dar um exemplo aqui. Um IPO hoje, ele tem uma distribuição, a primária dele é um negócio bem arcaico e bem manual. E, às vezes, essa ineficiência é até para o mercado se aproveitar disso. Mas as distribuidoras pegam ali a pastinha da IPO e saem distribuindo para os seus clientes. Às vezes, dá overbook, comprou mais do que tinha, vendeu mais, aí ajusta o preço. Cara, fica uma ineficiência absurda. Eu posso distribuir o token de uma empresa com a regra toda aqui. E todas as companhias que estão distribuindo esse IPO, esse token de uma empresa, vão lidar com essa regra aqui, que está clara para todo mundo. Se depositar R$10 aqui, ganha um token, que é o preço do token. Enfim, você tem regras de distribuição. Então, para isso funcionar, o blockchain tem que ser a infra desses caras. No final do dia, se eu tenho todas essas regras aqui, cara, o mundo ele gira em torno do dinheiro. Eu compro um ativo com dinheiro, eu liquido um ativo com dinheiro. Então, a gente tem que colocar o dinheiro no blockchain. Hoje, através de uma stablecoin, não sei se todo mundo aqui conhece o conceito, ou no futuro, através do real digital, que é o dinheiro digital rodando em uma infra de blockchain. De novo, aqui eu não falo de Ethereum, blockchain pública, privada, aqui é um conceito. Então, isso é o blockchain como infraestrutura, isso é tokenização. Aí você tem alguns problemas que você tem que lidar com a tokenização. Um token nada mais é do que uma representação digital de um ativo. O ativo está em algum lugar. Quem está com o ativo? Quem garante que o ativo existe? Quem garante, se der default, o ativo não pagar ou não cumprir, pode executar esse ativo. Cara, você precisa de um custodiante, de um trustee, que poderia ser uma Oliveira Trust, uma Singular, e os custodiantes que já existem no mercado hoje. Eles continuam, porque eles que vão garantir para os investidores que aquele lastro do token existe, ele é executável, a operação, os contratos, o mundo real, que não está no blockchain. Então, você precisa ter um custodiante aqui para que tenha um trustee. Você tem que ter uma camada de regulador nisso tudo. Eu não acho que isso anda sem o regulador colocando a mão. Então, isso é um pouco... E os investidores vão acessar os tokens, essas operações, através das plataformas de distribuição que estão conectadas nessa infra. Aí, para a gente que está aqui mais por dentro do mercado cripto, isso aqui são contratos, isso aqui é DeFi. DeFi é exatamente isso. A diferença é que DeFi, você vem com uma wallet sua, uma Metamask, e se relaciona direto com esses contratos. E DeFi não tem, embora já tenha projetos DeFi que têm lastros de tokens de coisas reais, mas a maioria das operações DeFi ali não tem, às vezes, um lastro real. Só tudo tokens virtuais ali, são as criptomoedas. Mas isso é o conceito de DeFi. Por que não no futuro do futuro? O investidor não precisa nem das plataformas. Ele pode pegar só o wallet, através de um processo, alguém tem que fazer o NeuroClient, alguém tem que fazer o processo de PLD nessa etapa, para que ele acesse diretamente esses ativos, desde que ele tenha uma wallet com real digital, ele possa ir direto. Aqui, talvez, o meu neto, quem sabe? Eu não acho que isso vai ser tão rápido. Eu acho que tem uma questão de geração aqui para isso funcionar. Mas poderia, do aspecto de infraestrutura, no futuro, a pessoa realmente com uma wallet direto comprar e se relacionar com essas operações, sem a necessidade até de uma plataforma intermediadora aqui. O que eu acho até legal nesse sentido, Daniel, é que a gente que conhece um pouco mais da infraestrutura, se você olha a infraestrutura e a tecnologia por si só, cara, as possibilidades explodem, muito mais do que você consegue acompanhar no sentido da regulação. Então, você realmente abre um leque de possibilidades, hoje em dia, já com o que se tem, que é realmente muito grande. Até de você fazer a tokenização de ativos reais e utilizar esses ativos reais para protocolos de FAES, no sentido de dar crédito, dar inúmeras coisas que a gente tem num mundo centralizado, num mundo das instituições reguladas, mas utilizando essa tecnologia de blockchain por trás. E aí Obrigado.